Sabe um dos maiores desafios para empreendedores? Separar suas finanças pessoais das finanças empresariais. Imagine só, você começa um negócio sozinho e de repente a empresa vira uma verdadeira eu presa. O carro que você usa para passear é o mesmo que faz as entregas. A confusão começa a tomar conta. E o espaço da sua casa, hein, parece mais ocupado pela empresa do que por você. Quer acabar com essa bagunça e tomar o controle das suas finanças e do seu negócio? Então, fique comigo até o final deste vídeo e descubra dicas práticas e poderosas para organizar de vez essa mistura. Eu sou Flávia Paixão, CEO da Empreender com Paixão. EdTech premiada internacionalmente especializada em transformar empreendedores amadores em profissionais. Aqui você encontrará o norte que precisa para fazer o seu negócio decolar. Vou te provar sim que é possível chegar mais longe. Vem comigo! Se você trabalha com fotografia e vai encontrar uma amiga para tentar fazer as fotos do casamento dela, isso é trabalho ou é pessoal? É trabalho! Pois tem a ver diretamente com sua atividade profissional. Se você tiver gastos com almoço, gasolina, estacionamento... Todos pertencem ao negócio, mesmo se o trabalho for de graça. Neste caso, poderia encaixar em uma ação de marketing. Já que está, podemos considerar que a amiga poderá divulgar os trabalhos e assim você atrairá mais clientes. As fotos irão fazer parte do seu portfólio. Não seria um trabalho gratuito, mas sim uma troca e um investimento em marketing. A questão é, você tem tanto prazer com o que faz que não se sente trabalhando. É aí que mora o perigo. Se não anotar todos os gastos que tem para realizar o serviço, você pode perder dinheiro. Uma vez que precisa das informações dos custos e despesas para formar adequadamente o preço dos serviços ou produtos. Antes de continuarmos, se você chegou até aqui, é porque sabe que tem tudo pra dar certo. Só precisa de um norte. Torne-se agora um membro da Empreender Com Paixão. E faça parte da nossa comunidade de empreendedores apaixonados. Ao se inscrever no nosso clube de membros, você desbloqueia uma série de benefícios exclusivos e transformarão seus resultados. Clique agora e conheça os benefícios. Agora, veja como melhorar a gestão financeira de seu negócio. Primeiro, pare agora e liste quais são as despesas que pertencem à sua empresa. Por exemplo, telefone, gasolina, aluguel, alimentação, quando estiver trabalhando, custo do carro. Digamos que você trabalha em casa, mas se mudou para um local maior para ter mais espaço para organizar as mercadorias que você vende. Considere o valor a mais pago como uma despesa do seu negócio, já que se mudou porque trabalha para você e precisa de mais espaço para o negócio. Segundo, anote tudo o que você gasta. Você vai precisar ter disciplina e no início não é fácil, será um novo hábito a ser desenvolvido. Anote tudo o que você gasta, até mesmo uma água. Seja realista com você e encontre a melhor forma de fazer isso. Pode ser um caderno, um aplicativo ou em uma planilha. Eu sugiro que seja de fácil acesso. Então, um aplicativo seria o melhor, pois o celular está em suas mãos o tempo todo. E se você deixar para depois, pode não fazer. Veja o que você acha melhor. Terceiro, atenção, não adianta anotar e não fazer nada com a informação. A partir das anotações feitas, o próximo passo é conhecer os gastos por grupo como alimentação, transporte, telefone, para entender qual representa a maior soma de dinheiro. Deste modo, você pode buscar formas de diminuir. Por exemplo, ao chegar no final do mês, você percebe que o valor total da gasolina ficou altíssimo mais do que você imaginou. Acredito que você vai parar e pensar o porquê de ter gasto tanto. Aí você se dá conta que foi a uma mesma região várias vezes e que se tivesse organizado melhor, o roteiro teria reduzido suas despesas. Portanto, se você usar o mesmo carro, por exemplo, para ir à faculdade, a escola de seu filho tente pelo menos achar um percentual do que representa o pessoal e o que representa o negócio para separar melhor. Então, vamos colocar em prática. Escreva quais tipos de gastos seu negócio tem. Faça uma lista. Estas listas servirão para você definir os grupos onde você irá lançar os gastos de seus negócios. Por exemplo, transporte, alimentação, telefone, energia, cópias. Escolha agora como você vai passar a anotar. Ache um caderno, organize uma planilha ou baixe um aplicativo. No final de cada semana, some os gastos separando por grupo. Portanto, lembre-se, se você quer que seu negócio prospere de forma consistente, não negligencie a importância de ter processos estruturados. Eles são essenciais para uma boa delegação, liberam seu potencial como líder e garantem que seu barco não só enfrentará tempestades, mas também chegará ao porto desejado, pronto para novas aventuras. Anotou tudo? Já sabe o primeiro que vai colocar em prática? Então, deixa aqui nos comentários que eu ficarei feliz em ler. Obrigada por chegar até aqui. E agora você já sabe, se quer empreender sem amadorismo, então veja os nossos vídeos e faça o Paixão Flips. Até a próxima!